Música 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 Abortaram Recentemente, que foi o que? Será que o Tretê realmente morreu? Será que ele pode ressurgir Das cinzas como uma fênix? Vamos ver, mas antes Deixa aquele like, se inscreve e bora Pro vídeo Será que o Tretê realmente morreu? Será que ele realmente está morto? Essa é uma pergunta muito feita pelos fãs Vários fãs agora Chamam ele de atualizador É meio que um apelido É o que ele é Ele é um atualizador e também Um ícone Então, galera, eu quero que vocês aí nos comentários Deixem hashtag Melhor atualizador E façam alguma homenagem ao Tretê E antes de começar a teoria Eu quero dizer que Dá todos os créditos ao Otávio Que foi ele que me ajudou A recolher as informações e tudo Então valeu, cara, e vamos lá Bom, antes de começar a teoria A gente tem que analisar alguns fatos Como, por exemplo Se o Tretê realmente estiver morto A única forma de renascê-lo Será o Asimuth Porque o Asimuth é o criador do Omnitrix O grande gênero do Omnitrix Eu sei que ele ainda não apareceu no reboot Mas ele merece aparecer Ele só apareceu apenas no mundo Na minissérie Mundos Alienígenas Ele aparece brevemente lá No qual ele foi o pai dos Os Mechamossos do Omnitrix Ele merece aparecer, né? Tipo, se ele aparecer vai Ter uma certa confiança no Ben Assim como na série clássica, né? E aí vai Provavelmente vai dar o DNA do Ultratê Mas pra resposta Se ele pode ou não Reviver A resposta é sim Viu, galera? Eu vou deixar isso bem claro A resposta é sim Só que Eu não sei bem Se isso irá acontecer, né? Muitos dizem que ela vai acontecer Como A morte do Feedback, né? Em Benazom Universo O Malware Ele matou o Feedback No tempo do Ben 12 anos E no Ben 16 anos Ele ressurgiu, né? Ele renasceu E muitos acham que o Ultratê Vai acontecer a mesma coisa com ele, né? Só que eu não acho Que a diretoria do Benazom Reboot Não é mais a Man of Ancient, né? Então Eu acho que eles não vão fazer Esse post, tweet, né? Eles não vão Trazer uma coisa antiga E vão aqui refazer Eu não acredito nisso, né? E Até porque o Feedback, né? Ele foi morto, né? Mas No Supremacia Alienígena O Ben 10.000 Ele Trouxe ao Ben Aliens antigos, né? Só que não trouxe o Feedback Porque ele tava morto, né? Prontinho Destravei todos os ETs Em que já se transformou Até agora Sério? Valeu E também mandei uns novos Só pra irritar o Azimuth Quando ele descobrir Ele só ressurgiu Em Omniverse mesmo E o Ben No começo Ele não tinha, né? O Feedback Porque Por causa que O Azimuth Ele tava trabalhando No novo Omnitrix Desde o tempo Que o Ben Encontrou o protótipo O primeiro protótipo Do Omnitrix Então Ele só trabalhava Em dados antigos E tudo E o Feedback Não tava Incluído Já que ele tava morto A gente não sabe Se o 3T Pode ser É... Ressurgido Dessa forma, né? Por... Se alguém for lá E adicionar o DNA Mesmo sendo o Azimuth, né? A gente não sabe Porque o Feedback Não foi... O Feedback Não retornou nem Por causa do Azimuth Por causa do... Maué O Ben Entrou lá no Maué Você lembra tudo, né? Mas... O 3T Não sei se vai ser A mesma coisa Pode ser sim, né? Que... É... Como não é um reboot A gente pode esperar Qualquer coisa dele, né? A gente pode esperar Que o Azimuth Chegue lá Aí... Adicione o DNA Mas... A gente não sabe Até porque... É... O 3T Ele... É meio que uma extensão Para os Omni Hanses Ou seja Pode ser que se o 3T Saia do Omnitrix Aí acaba A atualização dos Omni Hanses, né? E meio que... Ele é uma extensão Para ligar os DNAs Para fazer o Shock Rock, né? Ele meio que... Atualiza os DNAs catalogados E assim fez o Shock Rock, né? Tem uma ligação com o Shock Rock Mas... Eu acho que o Shock Rock Vai ser o novo Arlen preferido do Ben, né? Assim... É como antes Era o Gax Aí agora vai ser o Shock Rock Então eu acho que... O Ben Ele não vai... Ligar muito Para o Ultra-T E sim vai... Está de braços abertos Para o Shock Rock Então tem... Tem isso também, né? A gente não sabe se... Vai ser que nem o Feedback Ele vai ficar muito abalado E aí... Isso vai servir com que... Vai acontecer de tudo Para o Ultra-T Ele poder retornar, né? Mas... A gente não sabe Isso aqui é só uma teoria, viu? Eu não tenho nenhuma certeza, né? Muita gente cria Essas teorias do Ultra-T E tudo aí na Terra Pode até ser boas Pode até ser... Errado, né? Mas a gente nunca sabe Isso é só teorias Qualquer um pode falar, né? Sobre teorias É... Mas, enfim... Eu não acredito que o Ultra-T Realmente está morto Pode ser que ele esteja Morto-Vivo Porque pode ser que ele esteja Meio que em coma Dentro do Omnitrix Servindo apenas de extensão Para as formas Omni-Huncers, né? As formas Omni-Huncers E o Shot-Roc, né? Que meio que... As formas Omni-Huncers São formas atualizadas Dos aliens Originais, né? Da forma base E o que é que o Ultra-T faz? Ele atualiza, né? Além do Shot-Roc Ser meio que uma forma Atualizada, né? Um alien atualizado Também Porque ele tem Aquela mesma energia azul Que os outros Omni-Huncers Têm Então O Ultra-T meio que está Um período de coma Mas Será que por isso Ele pode retornar? Até Até Se revelado Nós não saberemos Mas Provavelmente eles vão revelar No final da segunda temporada Ou na terceira E tudo Mas, enfim Por enquanto Descanse em paz O Ultra-T É isso aí Eu sei que muitos Fãs ficaram abalados Eu lembro que no outro vídeo Dos pessoal 6.000 Eu esqueci Muita gente Comentaram aí Sobre o Ultra-T E tudo Ficaram mó boladão Dizendo que era o alien preferido Não sei o que Aí ele já era, né? Mas, enfim Esse foi o vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado Se gostam Deixar aquele like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Ações favoritas E ative o sininho Para receber as novas notificações Beleza? E o Ultra-T Essa homenagem Foi feita Para você Você merece E tudo o que queremos É uma coisa Que você ressurja De uma forma ou de outra Falou e tchau! And the people RANGERS In SPACE! Go! Power Rangers Go! Power Rangers Go! Power Rangers Go! 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 Fly! Go! Power Rangers Go! Power Rangers Go! Power Rangers Go! In SPACE! Flip on trusters Fire the rocket Save the future Long live the Power Rangers Go! in Space! Power Rangers Power Rangers Go! Fly! Power Rangers Go! Power Rangers In Space Power Rangers Power Rangers Up In Space